Música Fala galera do MMA Premium, estamos aqui com o Marcos Paulo, matchmaker desse evento, organizador também, o cara mete a mão na massa para fazer tudo. Marcão, qual é a maior dificuldade de se trabalhar em um evento do Porto do Coliseu no Nordeste do Brasil? A maior dificuldade é o apoio das empresas e ainda o pouco profissionalismo do meio do MMA, mas estamos aqui para quebrar isso tudo. Vocês foram eleitos o melhor evento de 2012, vocês estão trabalhando o marketing disso, isso é importantíssimo, mostrar para o mundo realmente o porquê vocês se tornaram esse melhor evento. E a novidade é que nós vamos ter um countdown de três blocos de oito minutos exibidos antes do evento, coisa que eu ainda não lembro de ter visto em evento nacional antes. É, pela primeira vez a gente produziu com uma qualidade imensa, um countdown, falando das lutas principais e falando da história do Coliseu, que vai ser transmitido antes do evento. O evento aí, como vocês estão vendo, está ficando pronto, vai ficar show de bola e todo mundo que assistir com certeza vai elogiar. O Coliseu tem projetos ambiciosos, o Coliseu é um evento que tem o seu próprio queijo, você estava mostrando a montagem do queijo, é um queijo de qualidade grande, a Ringel vai andar por fora, coisa que a gente não vê no Brasil. Conta para a gente como é que surgiu tanta coisa bonita, o Coliseu é um evento voltado para o social também, tem incursões, atitudes sociais também, conta para a gente um pouco da história do Coliseu. O Coliseu, assim, voltando para o queijo, o queijo foi todo desenvolvido, construído, executado pela gente. O Mário Lobo, que é o grande dono do Coliseu, tem uma construtora, um desprezo pessoal e a gente construiu o queijo que eu, assim, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores do Brasil. Você pode mostrar aí toda a estrutura do queijo e sobre a história do Coliseu, o Coliseu, ele não é só um evento, ele tem tudo, uma estrutura por trás. A gente tem um projeto, cada ingresso vendido do Coliseu, a gente doa um quilo de alimento para a instituição de caridade, que é a APALA, que é uma instituição de caridade de Alagoas, que cuida de crianças com câncer. É, final de 2012, a gente doou 15 toneladas para a APALA. A gente incentiva muito o MMA, não só como show, que o Coliseu é o MMA como show, mas o MMA também como esporte, o amador. A gente promove vários eventos amadores aqui em Alagoas. Há 10 dias atrás a gente fez um evento amador em uma academia, a gente colocou 19 lutas amadoras, 38 atletas, com proteção, com regra diferenciada, para fazer a meninada gostar do MMA, assim, nesses eventos amadores, vai muita família, muita criança, e para ver o MMA mesmo como esporte, que é isso que vai desenvolver o esporte aqui no Brasil. É, você como matchmaker, é, bicho, tem gente que gosta muito do MMA, mas eu acho que o matchmaker tem que gostar um pouquinho mais. Fala para a gente a tarefa, como é que é a tarefa do matchmaker, é fácil? Rapaz, a única coisa fácil é porque o Brasil é o maior celeiro de atletas do mundo. O Nordeste é o celeiro do Brasil, então a quantidade de atletas é imensa, mas para você poder casar essas lutas de atletas de níveis parecidos e com estilos que possam propiciar um espetáculo para o público, aí sim que se torna difícil, pela variedade de atletas que tem no Nordeste. Exatamente, a gente vê a dificuldade até que o matchmaker mais conhecido do mundo, que é o Diego Silva, tem, para casar lutas que sejam espetáculos, né, com atletas que tenham a característica que não sejam de amarração. Tu vê que de vez em quando acaba uma luta indo para amarração porque não tem jeito, não tem como você adivinhar. Mas isso é uma ciência? Você conquistou aí, já está começando a se graduar na arte do matchmaker? É, cada evento a gente vai aprendendo, cada evento que a gente assiste, cada evento que a gente faz, cada evento que a gente vai prestigiar pessoalmente, a gente vai aprender um pouco mais, né. O MMA, assim, no Brasil está engatinhando e todos aqui estamos para aprender. Esse boom que o Coliseu deu, essa estrutura profissional que o Coliseu já está oferecendo, isso é só o começo? Tem coisa nova, tem coisa melhor vindo aí pela frente? Tem, o Coliseu desde o início, que iniciou em setembro de 2011, ele já tem todo um planejamento, todo um objetivo final do Coliseu. E cada ano que passa, cada evento que passa, a gente vai botando em prática todos os nossos objetivos. Nesse, o nosso objetivo maior foi o lançamento do Cantidau, que vai se tornar uma realidade no dia 5 de abril. E agora em 2013 vai ter também bastante novidade aí do Coliseu. Vem coisa muito boa, então, pela frente. Vem coisa boa. Estamos aqui para inovar e para tentar desenvolver o MMA aqui no Brasil da melhor maneira. Todo mundo junto, né. É isso aí, galera. Marcos Paulo, o cara que é responsável por casar as lutas desses showsaços aqui. Vamos mostrar um pouquinho do cage aqui para vocês. O cage é do Coliseu, está em início aqui, estão começando a montagem, a parte de iluminação, o ginásio maravilhoso, lindo, entendeu. Eu sei que vai ser um sucesso absoluto e vai ser algo bonito de se ver, que é o mais importante para a TV também, né. Vai sim. Casa cheia, a gente fez o evento ano passado aqui em Arapiraca. Casa cheia, lotada e esse ano a gente espera da mesma maneira. É isso aí, galera. Diretamente em Arapiraca, Coliseu Extreme Fight para você. Música 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 Música